Olá Elane, olá ouvintes da Rádio Campeche, os nossos internautas que nos acompanham. Da Federação Única dos Petroleiros, nós estamos muito otimistas com essa presença aqui em Florianópolis, nesses dois dias, juntamente com os companheiros da Plataforma Operária e Camponesa para Energia. Nós estamos em uma atividade de formação aqui, cuja ideia dessa organização que é a plataforma aqui, como a Elane nos disse aqui, parece coisas antagônicas, mas na verdade não são, e não são por quê? Porque aos trabalhadores em energia, quer sejam os petroleiros, os eletricitários, que estão aqui também, o pessoal do Sinergia Santa Catarina, estão aqui também os trabalhadores em educação do país, da CNTE, em suma, muitas organizações, os engenheiros, várias categorias. A nós, trabalhadores, não de forma alguma nos interessa a exploração dos nossos recursos naturais sobre a lógica do capital, sobre a lógica privada. A nós, trabalhadores, interessa que a energia seja desenvolvida e utilizada sobre a lógica do interesse da sociedade. Portanto, o que às vezes pode parecer antagônico, não é, porque quando o que prevalece é a visão privada, tal qual tratávamos aqui, das questões de saúde e educação, Elane, quando prevalece a visão privada, é prejudicada a sociedade, porque a lógica privada é aquele, se é privada é para poucos, se é público é para todos, se é privada é para poucos. Prevalece essa lógica, mas também prevalece a lógica das péssimas condições de trabalho, isso é, as empresas privadas, o hábito é super explorar o trabalhador, e também prevalece a lógica da exploração predatória do recurso natural. Eu tive a oportunidade de estar ouvindo aqui, agora vindo para cá, a programação aqui da Rádio Campeche, aliás, eu queria também cumprimentar a comunidade do Campeche por essa iniciativa de manter uma Rádio com esse caráter, por essa visão, e percebi a preocupação muito importante da Rádio com a questão do meio ambiente. Nós, trabalhadores de energia, também temos a consciência que a energia é tão imprescindível à sociedade moderna, mas ela é imprescindível, tem que ser sobre a lógica da sociedade, e não a lógica do lucro. Se for sobre a lógica do lucro, vai ser tudo muito explorado, e a sociedade não atendia os trabalhadores prejudicados. Então, nesse sentido, nós da Federação Única dos Petroleiros, dividimos aqui, nesses momentos de formação, mas aqui também com os nossos ouvintes, a importância do povo brasileiro defender o pré-sal. O pré-sal é a maior riqueza energética, a maior reserva petrolífera descoberta no mundo nos últimos 30 anos. E, certamente, o golpe de 2016, que tirou do Executivo Nacional uma mulher já comprovadamente honesta, que teve 54 milhões de votos dos brasileiros, mas, efetivamente, ela era a presidente de toda a sociedade brasileira, foi arrancada do Palácio do Planalto e instalado lá uma verdadeira tropa de ocupação estrangeira. Eu tenho dito muito isso, eu acho que o Brasil, de 2016 para cá, se iguala à França de 1946, de 1945, quando Hitler ocupou aquele país, e tudo que se fazia lá era para interesse de outras nações. Isso o Brasil está vivendo hoje. Então, nesse sentido, nós, trabalhadores petroleiros da Federação Única dos Petroleiros, da Central Única dos Trabalhadores, não temos dúvida em afirmar que o saque das riquezas naturais do nosso país, tendo à frente o pré-sal, porque o mundo disputa petróleo com armas, com sangue, nas últimas 10 guerras você vai observar, talvez muito mais que isso, todas foram buscando petróleo. Só Obama 60. Só Obama 60. E a lógica, inclusive agora, a ocupação na Síria, a Síria, tal qual tinha o Afeganistão, um papel importante na geopolítica de distribuição, no escoamento do petróleo do Oriente Médio. Então, isso se move, tal qual aqui no Brasil também. Quando o Brasil descobre essa imensa reserva, e nós brasileiros desenvolvemos uma empresa capacitada para produzir no pré-sal, aliás, a única capacitada. As empresas multinacionais, somente agora, após a Petrobras chegar lá, e após o golpe que passou a repassar as nossas reservas para as empresas estrangeiras, a Petrobras está saindo do pré-sal quase, e aprofundando a presença de multinacionais, somente agora elas começam a ter tecnologia para chegar e capacidade. Então, é importante que os nossos ouvintes acompanhem isso, é importante que a sociedade brasileira se mobilize, nós estamos sendo saqueados, saqueados agora mesmo. Teve leilão de áreas do pré-sal, de oito áreas leiloadas, a Petrobras só esteve presente em três. Cinco foi entregue para interesses privados internacionais. E até para a gente não se alongar aqui muito mais, Elaine, não quero cansar os nossos ouvintes, mas é importante que se saiba, não existe histórico na história... Estou sendo redundante, né? Histórico na história do petróleo, de petróleo privado, que significou desenvolvimento das nações. Não, ao contrário. Sempre que é privado, os interesses externos são mais fortes, tomam conta, prejudica-se o meio ambiente, prejudica-se os trabalhadores, prejudica a sociedade. Muitas vezes as empresas estrangeiras deixam de atender aquela comunidade que está do lado da reserva energética, a gente pode citar o nosso caso, o setor elétrico, onde tem comunidades ao lado de grandes usinas e que não têm acesso à energia elétrica. É uma coisa surreal, mas acontece isso. É assim que se move o capital privado. Então é preciso que o povo brasileiro, primeiro, se apropie do conhecimento. O pré-sal é gigante, é muito petróleo, consequentemente é muito dinheiro. Agora, se o povo brasileiro não se mobilizar, o golpe vai continuar avançando na entrega dos nossos recursos. Segundo notícias dos jornais agora dessa semana, o Temer estaria colocando na direção da Petrobras algumas pessoas ligadas à Shell, é isso? É impressionante, mas é isso. Nós nos mobilizamos essa semana no Rio de Janeiro que a Assembleia de Acionistas da Petrobras aprovou a presença de um ex-presidente da Shell que trabalhou por quase 30 anos na Shell no Conselho de Administração da Petrobras. Então é literalmente colocar a raposa para tomar conta do galinheiro, como diz o dito popular. Então isso aconteceu nessa semana. Desde o golpe para cá, várias medidas foram tomadas no sentido de entregar o petróleo e de impedir que ele seja fonte de desenvolvimento nacional. Nós tínhamos até o governo Dilma a exigência de que as compras da indústria petrolífera fossem realizadas no país, de forma a gerar desenvolvimento econômico, emprego, renda, assim como a tributação, os impostos incidentes no petróleo que fossem destinados para a saúde e educação. A presidenta Dilma sancionou a lei que previa que os royalties do pré-sal 75% iria para a educação, 25% para a saúde. Tudo isso está sendo desmontado pelo golpe. Então o golpe já isentou as grandes petroleiras de um trilhão de reais. Um trilhão de reais. Foi dado de isenção para o Temer e para os petroleiros. Parece o seguinte, a impressão que a gente tem quando olha é que o brasileiro, de maneira geral, é muito rico e as petroleiras são pobres. Porque o Temer tirou dinheiro do povo brasileiro e deu para as petroleiras. Tirou dinheiro da saúde, da educação e deu para as grandes, para a Eço, para a Mobil, para a Texaco. Foi isso que o governo... Um trilhão. Olha, certamente a gente não consegue dimensionar quantos zeros tem nesse número. Mas é um trilhão. Ele também, Temer e parente, que é a atual presidente da Petrobras, também modificaram outras regulações de forma a retirar a exigência de conteúdo nacional. Então as plataformas que eram encomendadas aos estaleiros brasileiros, gerando emprego, renda, agora vão ser encomendadas na China, em Singapura. Ele também fez isso, tem aceleradamente. Então, olhem só. Entrega a reserva para as estrangeiras, abre mão de tributação e abre mão da exigência que as empresas comprem aqui dentro do país. Em suma, o nosso recurso natural está sendo saqueado e nada ficará para nós brasileiros. Bom, o principal veículo de comunicação do país, ele, lamentavelmente, foi constituído com capital estadunidense e ao longo da sua história, ele sempre se comportou muito mais defendendo interesses externos do que interesses brasileiros. Então, a gente precisa também trabalhar essa informação que o povo brasileiro não sabe. O povo brasileiro, quando vê a Rede Globo, acredita que está vendo uma imprensa nacional? Não, está vendo um grupo econômico que se move, primeiramente, segundo o seu interesse do lucro, depois, sobre o interesse do capital que lhe financiou, no caso, Estados Unidos, e por último, por último, por último de tudo, seria alguma coisa com relação ao nosso país, se é que ainda existe. Então, essa é a primeira coisa. Agora, particularmente, Elane e ouvintes, quando o assunto é privatização, às vezes, a gente até despreza um pouco a opinião, a gente fica um pouco pessimista, como você disse, como nós somos arautos das más notícias, parece, às vezes nós mesmos somos contaminados por isso. Mas, eu costumo dizer, olhem só, faz mais de três anos que a Globo achincalha a Petrobras todos os dias, 24 horas por dia. Tem dia que o Jornal Nacional é 80% falando mal da Petrobras. E, ainda assim, as pesquisas de opinião apontam que quase 70% do povo brasileiro é contra a privatização da Petrobras. Então, o povo tem um grau de resistência. Mas, nós sabemos que é preciso que a gente avance em mecanismos, assim como a Rádio Campeche. É preciso que os movimentos sociais e os sindicatos e tudo mais tenham a dimensão que, certamente, o Brasil só entrou nessa encalacrada que entrou porque nós não temos uma imprensa democrática. A imprensa brasileira é movida sobre a liberdade de empresas, não é a liberdade da imprensa. Nós precisaríamos ter liberdade tratamento iguais às posições divergentes e tudo mais. Então, esse é o drama que a gente vive. Mas nós precisamos incentivar mecanismos como a Rádio Campeche, como muitas outras iniciativas, de uma comunicação realmente democrática. democrática. Mas, particularmente, na questão das privatizações, a mensagem é o golpe foi planejado fora do país, a ele serviu, primeiramente, os grandes meios de comunicação, lamentavelmente, uma grande parte do judiciário brasileiro, as grandes empresas, e ele está, efetivamente, saqueando os nossos recursos naturais e as nossas empresas, porque também os recursos naturais sem as empresas de nada adianta. Então, o que nós precisamos tentar é levar a população, porque a população hoje, por exemplo, tem pouquíssimo conhecimento sobre como Pedro Parente e Michel Terme estão entregando pré-sal e privatizando a Petrobras. Dia 20, agora, a Petrobras anunciou que vai privatizar as refinarias do Sul e do Nordeste, vai permanecer só com as refinarias do Sudeste. Então, a nossa Repar, a Refinaria de Araucária no Paraná, eles falam que vão privatizar, vão privatizar a Refap aqui no nosso vizinho Rio Grande do Sul, vão privatizar a Refinaria Abreu Lima em Pernambuco, vão privatizar a R-LAN na Bahia, em suma, uma imensa transferência de patrimônio que é do povo brasileiro, mas que é importante também nessas regiões, que são bens que socializam, que melhoram as condições de vida, de trabalho do povo dessas regiões e vão entregar para empresas estrangeiras, como já fez Fernando Henrique com a Refap. A Refap tinha sido praticamente doado, 30% da Alberto Pasqualini aqui no Rio Grande do Sul, tinha sido doada para a Repsol espanhola e os governos Lula e Dilma trouxeram a Refap de volta. A nossa fábrica de fertilizantes em Araucária, no Paraná, tão importante a produção de fertilizantes por campo para produzir alimentos para a população brasileira, também tinha sido entregue para a Bung, depois para a Vale privatizada e também foi retomada. Então, o drama é esse, a dificuldade da comunicação, pensamos que os mecanismos são mecanismos como uma plataforma operária, como outras iniciativas de unidade do campo popular e democrático e, às vezes, até vencer as pequenas diferenças que possamos ter, mas constituirmos mecanismos de comunicação e iniciativas que se contrapõem ao grande mídia. E aqueles que nos escutem, se quer ver a novela da Globo, acho que todo mundo gosta um pouco de novela, veja a novela, mas saiba que ali tem mecanismo de enganação, então olhe com um olhar crítico, olhe para o drama, mas perceba o quanto você está sendo prejudicado naquelas iniciativas. Então, é prestar atenção em iniciativas como a Rádio Campeste e ter um olhar crítico sobre os grandes meios de comunicação. Tchau, 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 tchau.